É isso mesmo que vocês viram no título e na thumb desse vídeo. Eu vou estar ensinando vocês como resgatar a nova skin, o novo conjunto da Maggie Thomas, totalmente de graça e o melhor, sem precisar pagar a assinatura do Amazon Prime, porque essa skin é do Prime Gaming. Então já se inscreve aí no canal, porque nem todo mundo que acompanha aqui é inscrito, já deixa o likezão pra me ajudar e compartilha com os amigos pra eles também saberem como podem pegar essa skin. Então vamos lá, vou estar explicando agora pra vocês como é que vai funcionar isso de vocês ganharem essa skin de graça, mas antes só uma coisa, quem tem o Amazon Prime já pode estar resgatando ela, quem paga a assinatura do Amazon Prime pode ir lá no Prime Gaming, através da Twitch ou direto no site do Prime Gaming e estar resgatando essa skin, beleza? Mas pra quem não tem e quer ganhar ela completamente de graça, sem precisar assinatura, sem precisar nada, através de um código, eu vou estar explicando agora como vai ser isso aí. Bom, basicamente eu vou estar dando essa skin pra vocês, e aí vocês vão estar se perguntando, mas como você vai fazer isso, Lady? É aí que tá, eu tenho amigos próximos de mim que tem o Prime Gaming, que eles pagam o Prime Gaming, porém não utilizam Dead Border Light, ou não gostaram da skin, ou não gostam da Maggie Thomas, Então eles vão estar doando essas skins pra mim, os códigos dessas skins pra mim. E eu vou pegar esse código e vou estar dando pra vocês, pra vocês poderem resgatar aí um jogo de vocês e tá desbloqueando a skin. Aí vocês vão estar se perguntando de novo, mas Lady, como é que você vai dar esse código pra gente? Como que vai ser? Como que vai funcionar? Bom, eu vou estar sorteando esses códigos pra vocês. E a partir de agora, no vídeo, eu vou explicar como que vai ser esses sorteios, e como vocês vão poder participar, então prestem muita atenção. O primeiro sorteio do primeiro código vai rolar agora, nessa sexta-feira, dia 13, a partir das 21 horas, 9 horas da noite, lá na Twitch. Então, se vocês querem ter a primeira chance de ganhar essa skin, colem lá no Twitch, já me sigam lá, já ativem o sininho lá, ativem as notificações, ou coloquem aí no despertador pra vocês estarem lá, sexta-feira, dia 13, a partir das 21 horas da noite, beleza? O segundo sorteio vai rolar aqui no canal mesmo, e vai ser bem simples pra vocês poderem participar. Recentemente, eu voltei com o canal, e eu tinha parado, né, com o canal, e eu andei publicando alguns vídeos aí de gameplay, caso vocês não tenham visto, é por eles que vai rolar o sorteio. E como que vocês vão fazer pra participar? É muito simples, eu vou estar utilizando um site na internet, que pega comentários de vídeos aqui do canal, pega pessoas que são espectadores em potencial, pessoas que mais assistem o canal, pessoas que mais passam tempo assistindo os vídeos, e pega e sorteia um deles, e esse vai ser o ganhador. E pra vocês terem chance de ser o grande ganhador desse sorteio, é muito simples, vocês só vão ter que assistir esses últimos vídeos que eu postei, que são os das builds, eu vou estar deixando uma playlist aí com os três vídeos que eu postei de builds, e tá deixando o like, comentando lá e compartilhando. Quanto mais coisas vocês fizerem, quanto mais vocês comentarem, mais vocês curtirem, compartilhar, e quanto mais tempo vocês passarem no vídeo, mais chances vocês têm de ganhar, porque eles levam em consideração o melhor espectador em potencial nesse site que eu vou estar utilizando, beleza? Nesse site de sorteio, eles levam em consideração o melhor espectador em potencial. Então, quanto mais coisas vocês fizerem, quanto mais vocês assistirem o vídeo, quanto mais vocês comentarem, compartilharem, mais chances vocês têm de ganhar. E o resultado desse sorteio, desse dos vídeos que vocês vão ter que assistir, comentar e compartilhar, eu vou estar postando no sábado, a partir das 3 horas da tarde. Então, não percam o tempo, já vão lá assistir, curtir, compartilhar, e boa sorte pra vocês. O terceiro sorteio vai ser através de outra live, porém essa live vai acontecer aqui no YouTube mesmo. Vai acontecer na segunda-feira, dia 16, a partir das 9 horas, Então, guardem essa data e esse horário aqui no YouTube mesmo. Então, já se inscrevam aí, ativem o sininho para vocês não perderem de jeito nenhum, pro YouTube estar notificando vocês. E esse sorteio vai acontecer lá na live mesmo. E pra participar, vai ser bem simples. É só vocês entrarem na live e permanecerem na live até a hora do sorteio. Ou seja, só vai ganhar quem estiver assistindo a live, beleza? Caso eu venha ganhar outros códigos de outros amigos ou de outras pessoas que queiram dar esse código pra mim sortear, eu vou estar avisando lá nessa última live ou em outro vídeo que eu trago aqui no canal pra vocês. Belezinha? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa ideia que eu tive. Deixem aí nos comentários se vocês gostaram dessa ideia. E se vocês querem que eu traga novamente sorteios dessas skins da Amazon Prime aqui pra vocês. que eu vou estar sempre trazendo e eu sempre atendo os pedidos de vocês. Então comentem muito aqui no vídeo. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Eu vejo vocês na próxima live, nessa live de sorteio ou no próximo vídeo. Um beijinho, amo vocês e tchau, tchau. Um beijinho, amo vocês e tchau.